Oi, 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 oi! Tudo bem, meus amores? Então, eu vim aqui falar com vocês de um assunto um pouquinho polêmico. Hoje de manhã, eu entrei nos comentários do último vídeo e tinha algumas amigas nossas reclamando do caderninho do beijo, que demora, que é chato, que elas pulam, que a dona Rúbia também fazia essa parte de beijo, que mandava beijo até pra cachorro, que era cansativo. Mas, amigas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O caderninho do beijo, normalmente eu procuro selecionar no máximo uns 10 nomes. Eu não seleciono mais que isso, eu não fico muito tempo mandando beijo. Vamos colocar aí 2 minutos de beijo? Eu creio que seja isso, eu ainda não contei. Mas, não passa disso. E eu tento fazer de uma maneira bem dinâmica, realmente assim, pra não ficar chato nem pesado pra ninguém. Mas, se vocês não estiverem gostando, eu paro. É que tem muita gente que gosta, que tá pedindo, que tá feliz. Tem até uma amiga nossa que aí comentou, daquela senhora de 87 anos, que ficou esperando o beijinho. E, realmente, depois a filha dela me mandou a mensagem de que ela ficou, assim, muito feliz quando ela viu o nominho dela lá, viu que eu mandei beijo. E eu tava pensando hoje, tava orando aqui antes de falar com vocês. Eu orei, eu falei com Deus. Porque eu vi até um comentário, assim, de uma pessoa rindo, falando assim, as pessoas tão muito carentes mesmo, querem um simples beijo, nada a ver. Mas, realmente, o ser humano tá carente. E, se a gente não puder dedicar 2, 3 minutos, que seja, num vídeo, né, pra mandar um beijo pra aquela pessoa que tá necessitando, ela tá pedindo um beijo. Ela tá pedindo pra ser lembrada. A gente não sabe como é que é a vida dessa nossa amiga, desse nosso amigo, né. Eu tenho amigas, principalmente dos Estados Unidos. Elas me mandam muito, assim, mensagem falando que se sentem muito sozinhas lá. Que foram pra trabalhar, pra tentar a vida lá. Não só nos Estados Unidos, como no Japão. Tem uma amiga também lá de Bangkok, que mandou mensagem. Então, elas se sentem sozinhas, sim, né. Muitas de vocês ficam esperando o sininho aí tocar, pra ver o que a Cris vai falar, o que eu vou apresentar pra vocês. Então, eu queria que vocês refletissem, tá. Quem tá reclamando, eu me proponho, assim, até fazendo um tempo mais reduzido. Mas, vamos fazer essas pessoas felizes, né. Se pra gente não tem tanto significado. Porque, quando as pessoas começaram a pedir beijo, eu não mensurava, né. Essa quantidade de pessoas, nem a necessidade, né. A carência mesmo de receber um carinho. Quem é que não gosta de receber um carinho? De receber um beijo, né. Eu, muitos anos da minha vida, eu queria que alguém me mandasse um beijo, me mandasse um carinho. Hoje, eu recebo de vocês. Há uma semana e pouquinho que eu tô recebendo esse carinho. Mas, eu nunca também fui de receber carinho. Foram raras as pessoas que lembraram de mim. Que me deram carinho. Então, vamos dedicar esse tempinho, né. Vamos fazer feliz o nosso irmão. Se ele tá precisando desse beijinho, vamos mandar um beijinho pra ele. Vamos prestigiar, né. E aí, sabe o que vocês podem fazer? Que, eu creio que, assim, vai agradar muito o coração de Deus. E vai fazer bem pra gente também. Vocês entram lá nos comentários e mandem beijo pra essas pessoas também. Você já imaginou, assim, o turbilhão de beijos que elas vão receber? O turbilhão de amor, de carinho, de atenção? Porque a gente não sabe como tá o coraçãozinho delas. Então, eu fico preocupada de não mandar o beijo pra elas. Claro que eu não consigo mandar pra todo mundo. É algo, assim, bem selecionado, né. Pra, realmente, não ficar cansativo. Eu procuro fazer de uma maneira pra não cansar ninguém. Então, eu interajo. Tem cidade que eu conheço. Aí, eu comento da cidade. Quando a pessoa é daquela cidade. Eu não fico só falando beijinho pra fulano, ciclano, beltrano. Beijinho, beijinho. Não! É uma interação. É um papo gostoso, né. E a gente descobre cidades que a gente nem imaginava que existisse. Eu mesma, assim, tem nome ali de cidade que eu nunca imaginei. Então, vamos dedicar esse tempinho? Eu pergunto pra vocês se vocês estão dispostas, juntamente comigo, a dedicar esse tempo pra quem tá precisando de amor. Porque o mundo, ele já tá tão duro. A gente para pra ver tanta notícia, tanta mensagem. A gente para pra ver piada, a gente para pra ver uma receita, a gente para pra ver tanta coisa. Por que a gente não pode parar uns dois minutinhos pra mandar um beijo pra uma pessoa que tá pedindo, né, meus amores? Então, vamos... Eu convido a vocês a refletirem isso que eu tô falando com vocês. Porque eu creio que, assim, foi algo que Deus colocou no meu coração pra que eu falasse com vocês, né. Eu tô compartilhando com vocês uma visão, porque é uma visão que, de repente, eu não tinha e que, de repente, você também não tem, tá bom? Então, vamos parar um pouquinho, pensar e ver se não é algo bacana, né? Se é um projeto da gente espalhar amor, tornar o dia de alguém mais feliz. Porque eu posto um vídeo por dia. Aí, vamos colocar aqui... Eu vou colocar dez pessoas em cada vídeo, não mais que isso, tá? Já vamos combinar aqui que eu vou colocar só dez nominhos. Já pensou? Dez pessoas por dia mais felizes porque estão recebendo amor? Estão recebendo um beijo, uma palavra amiga, não só da Cris, mas, de repente, de você que tá aí, né? Então, vamos fazer diferente? Ao invés da gente pular ou a gente reclamar, vamos ver pra quem eu mandei o beijinho, ou, de repente, eu vou contar uma história de alguém, de uma amiga que tá precisando, e aí você também manda um beijinho pra ela. Entra lá no comentário e manda um beijinho, manda uma palavra de fé, de força, né? De ânimo, porque eu vejo que várias pessoas já fazem isso. Então, assim, esse canal vai ser um canal pra gente compartilhar amor, distribuir amor, coisas boas, coisa ruim, deixa pra lá, né? Vamos compartilhar porque é isso que tá faltando, gente, né? As coisas na internet, os programas são tudo muito engessadinho. Vamos desengessar um pouco isso aí, né? Porque, de repente, a Dona Rúbia parou de mandar o beijinho, que a Cris tem que parar de mandar também, porque eu tô sentindo no meu coração que eu tô fazendo muitas pessoas felizes. Só que eu também não quero deixar você triste. Eu não quero te chatear. Eu não quero que você pare de ver meus vídeos porque eu tô fazendo isso. Então, vamos tentar dessa maneira? O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Porque, afinal, esse canal tá aqui. Eu tô aqui me dispondo a colocar vídeo todos os dias. Não é fácil. Por mais simples que o vídeo seja, não é fácil. A gente parar pra gravar, depois ter que baixar o vídeo, passar pro computador, aí fazer uma ediçãozinha. Isso sempre toma um tempinho. Então, vamos fazer dessa maneira? O que vocês acham? Podem deixar seus comentários aí embaixo, tá? Eu tô fazendo o possível pra ler. A maioria eu leio. Às vezes eu não consigo responder a todas, mas eu consigo ler sim, tá bom? Então, ó, um beijo. Eu já consegui um WhatsApp. Quem quiser, me manda um e-mail no crisalvessobrancelhas, arroba gmail.com, que eu passo pra vocês, tá bom? Só que assim, eu vou pedir paciência, porque eu não vou conseguir estar conversando com todo mundo, todo tempo, mas pelo menos um beijo lá, uma palavra eu vou conseguir mandar pra vocês, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus. Eu tô programando aí muita coisa pra passar pra vocês, tá bom? Hoje realmente foi esse papo aí pra gente refletir, tá? Fiquem com Deus. Amo vocês, todas vocês. Beijo. Tchau.